Andei na escola com o Bruno, que era bom aluno Uma noite mijou na rua, foi pouco oportuno Um jipe de geninho se ia passar e viu a cena Azar, levantaram logo a antena Aí está um pretexto tão bom como outro qualquer Geninho gosta mais de bater do que dormir com uma mulher Não conseguiram disfarçar o seu recusijo Quando virou o puto a ficar da cor do mijo Com quem tão fazes da rua a casa da banho? Campeão, mostra-nos lá a tua identificação Antes de ter dito o que quer que fosse Um deles já lhe tinha dado um caldoce Começou a levar forte e feio Quando acabaram, o Bruno já fazia parte do passeio Temos a tua morada Disseram-lhe ao ouvido Chebeste e vais-te arrepender de ter nascido Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia O Bruno então cresceu mas o trauma sempre ficou Por ironia do destino polícia se tornou ontem bom aluno Aos mal polícia em Almada e nunca resolves casos sem ser A estalada nunca faças aquilo que não gostas que façam a ti Mas hoje em dia é muito raro o polícia que pensa assim Não pensa nas consequências e propotências e a delícia Abusa da sua faz deixando mal toda a polícia Cada vez são menos os que realmente a protegem E mais aqueles que batem e mesmo em serviço bebem Mas enfim O Bruno é polícia e ruim Será que foi pelo seu passado ou tem prazer em ser assim? Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia por amanecer Fracos de espírito da rua fazem a sua delícia Julho de 1994 Amnistia Internacional Divulou mais um relatório A denunciar os novos tratos policiais Em Portugal, a GNR de Alvada aparece treinado no relatório Dois jovens saltados são em fiscais Em 1891, o jovem de 22h30 foi apanhado por uma delícia O urinaram o impacto da liquidação se passa em volta ao final Para mais exceções e o suicídio de 1993 Uma ventiladora polêmica de matemática se despertado Em 4 agências de PSP de Olhão, 2 em Brão Andam numa feira de rodas do GNR 13 de agosto de 183 Termina um homem e a quebra de mão Que acorda com uma muda de estacionamento É uma espada, é genial Caso estou comência pura, manizem fracas O espírito da rua faz a sua delícia Caso estou comência pura, mande sem fracos, o espírito da rua fazê a sua delícia Caso estou comência pura, mande sem fracos, o espírito da rua fazê a sua delícia Caso estou comência pura, mande sem fracos, o espírito da rua fazê a sua delícia Caso estou comência pura, mande sem fracos, o espírito da rua fazê a sua delícia Caso estou comência pura, mande sem fracos, o espírito da rua fazê a sua delícia